Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre a situação, a conjuntura internacional e a situação econômica no Brasil. Como as duas coisas estão interligadas, qual que é a visão dos estrangeiros, especialmente de bancos estrangeiros, de corretoras estrangeiras, de operadores do setor financeiro internacional, que operam aqui no Brasil, por que os estrangeiros estão demandando juros cada vez mais altos sobre a dívida pública brasileira, mesmo com a economia indo melhor do que o esperado, e quais são as perspectivas, as expectativas dos investidores estrangeiros para a Bolsa brasileira e para o Brasil como um todo. E para falar sobre esse assunto, para entender melhor a visão dos gringos, temos aqui na BMC, no BMC Talks, dois convidados especiais, o Frederico Sampaio, diretor de investimentos da Franklin Templeton, que está aqui conosco no estúdio da BMC. Frederico, muito boa noite e é um prazer tê-lo conosco aqui no programa. Boa noite, obrigado pelo convite. E também temos conectado o Fernando Brechani, analista de investimentos da Endbank. Fernando, muito boa noite e é um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Boa noite, prazer é meu. Senhores, pergunta de rito para todos os meus convidados. Quem que os senhores são em um minuto no mercado, iniciando com o Frederico e depois com o Fernando? Frederico, quem que é o Frederico no mercado em um minuto? Bom, eu sou gestor de investimentos da Franklin Templeton já há 20 anos, focado em Brasil e América Latina e faço parte desse grupo mais amplo de mercados emergentes dentro da Franklin Templeton. Então, existe o grupo que fica em Singapura, que faz fundos mais globais, mas sempre dentro de mercados emergentes, e regiões específicas no qual eu me insiro. Então, a gente funciona como essa área de research para esses grupos lá de fora e fazemos mandatos locais também. Perfeito. Fernando, quem que é o Fernando Brechani no mercado em um minuto? Bom, eu tenho muitos anos de experiência. Eu comecei minha carreira no Itaú, onde eu passei cerca de 11 anos. Depois eu fui para o BNP Paribá, passei mais 4 anos, acompanhando principalmente setores regulados, energia elétrica, saneamento e alimentação. Depois eu estive no Grupo Votorantim, fazendo energia elétrica. Passei pela Mirae Asset, dando suporte para os fundos cambiais e long and short em Hong Kong. E estou já aqui há alguns anos no Endbank, que é um banco de Andorra, um banco private global, acompanhando diversos setores junto aos clientes. Perfeito. Então, iniciando com você, Fernando. Banco de Andorra, um banco internacional, com presença no mundo inteiro, inclusive no Brasil, há vários anos. Então, o que vocês do Endbank estão vendo no cenário brasileiro? Qual que é a opinião de vocês, dos seus analistas, sobre a atual conjuntura econômica brasileira? Como que o mundo cada vez mais complicado está influenciando o Brasil? E o que esperar para a economia do Brasil nos próximos anos? Vou começar pelo Brasil e depois eu dou uma piscilada lá fora. Aqui dentro a gente viu uma recuperação da atividade muito forte, depois dos últimos anos pós-Covid. O último dado que a gente tem aqui é a utilização da capacidade instalada, está em 83%, uma utilização muito forte. O emprego também está indo muito bem. A gente vê diversos indicadores antecedentes, como consumo de energia elétrica, papelão do lado, venda de automóveis, construção civil. Está tudo indo, assim, andando forte e o PIB está crescendo. Mas o que a gente observa aqui é que toda essa demanda crescente não está sendo acompanhada por um investimento na mesma altura. Então, fica aquela história, quer dizer, se continuar crescendo desse jeito e sem um investimento que amplia a oferta a médio prazo, isso é inflacionário, não é? Além do que a gente tem aqueles problemas sazonais, quer dizer, a gente acabou de enfrentar o problema de seta, não é? Pegou em energia elétrica, pegou em alimentos, está começando a bater na inflação. A gente tem alguns repasses, principalmente a cambial, ainda nem veio, não é? Então, a gente olha isso tudo com atenção, uma atenção cuidadosa, não é? A gente tem um cenário político e macro que não ajuda, não é? Os ruídos políticos vindos de Brasília, não é? E todos esses ruídos macros que a gente escuta não ajudam a você a ter um horizonte mais tranquilo. Então, a gente olha a Bolsa com muita cautela. Aliado a isso, a gente tem uma taxa de juros muito alta, não é? Que faz com que o investidor evite risco. Então, ele é atraído cada vez mais para os investimentos de renda fixa. Então, na Bolsa, quer dizer, a gente tem uma Bolsa muito barata, muito atrativa, os resultados do primeiro, segundo e do terceiro que estão saindo devem continuar muito bons, não é? Mas só isso não é o suficiente para a Bolsa se recuperar. Você precisa que o governo dê um sinal de que ele vai fazer o dever de casa, não é? Enquanto ele não fizer esse dever de casa, eu não vejo um cenário positivo para a Bolsa. Aliado a isso, quer dizer, a gente tem as incertezas lá fora, a gente tem uma China que está lutando aí para tentar se melhorar, não é? Porque pós-Covid as coisas não andam meio por lá, crise imobiliária e outros problemas de atividade. Estão reunidos, deve sair algum pacote essa semana, torcendo para que venha um pacote bom, mas enfim. O pacote não tem resultado no dia seguinte, são alguns meses pela frente. E a gente está hoje, quer dizer, começando a eleição americana, não é? São dois candidatos com posições distintas, diversas. Se for um, é melhor para os emergentes, se for o outro, é pior para os emergentes, não é? Então a gente tem uma situação ainda muito cautelosa. E eu acho que dado esse cenário como um todo, o investidor observa o Brasil, mas ainda não se sente confiante para entrar como a gente gostaria. Perfeito. Sua opinião, Federico Alves, você concorda com a visão do Fernando? O que vocês na Franklin Templeton estão vendo para a economia brasileira, conjuntura e perspectivas para o Brasil? Eu acho que ele foi uma resposta bem completa. Eu só adicionaria algumas... Assim, o Brasil tem surpreendido no crescimento para melhor já há algum tempo. Acho que num primeiro momento existia uma dúvida se isso não era fruto, porque a questão do investimento baixo não é de hoje, a gente já vê isso há algum tempo, só que se imaginava, acho que inicialmente, que poderia ser resultante das reformas que foram feitas alguns anos atrás, a reforma da Previdência, algumas reformas que aumentaram a eficiência da economia. O que a gente tem visto mais agora recentemente é uma preocupação que isso seja mais explicado, principalmente nesse passado mais recente, nesse um, dois anos, em cima do expansão fiscal que o Brasil fez. O Brasil está gastando muito, você vê que a trajetória da dívida PIB do Brasil divergindo do que a gente vê em outros mercados emergentes está crescendo, a gente está com dívida bruta sobre PIB em alta, e agora a gente está vendo talvez a consequência disso nos juros e nessa perspectiva de ajuste de gastos, vem se não vem, acho que a gente trocou, acho que uma coisa que não foi boa para o equilíbrio de longo prazo do Brasil foi trocar o teto de gastos pelo arcabouço e acaba que a gente está vendo que os gastos têm crescido muito mais do que deveria ser permitido pelo arcabouço fiscal. Então essas coisas pegam, mas se você olhar um passado um pouco mais longo, a gente teve algumas incertezas que mudaram um pouco de figura, mas que têm permanecido. A gente teve, no que diz respeito, por exemplo, à Bolsa, que é onde nossos fundos atuam mais e o que a gente está acompanhando mais de perto. A gente teve um aumento da carga tributária, que acho que dificultou muito a previsibilidade de lucros das empresas, então a gente, por mais que a receita continuasse crescendo por conta da economia mais forte, o bottom line ficava influenciado por essas incertezas dessa reforma que foi feita e aumentou taxação. Então isso foi no primeiro momento e agora a gente está aí tratando dessa questão fiscal com mais preocupação. Então acho que é um conjunto de coisas. E num ambiente mais relativo, Brasil versus outros países, outras praças, a gente tem esse problema de, por mais que a gente tenha surpreendido no crescimento, quando você olha o crescimento potencial do Brasil e as estimativas de crescimento para os anos à frente, não é uma coisa que você salta os olhos. Você compara, por exemplo, com a Índia, mesmo com o México, a gente tem um lagging aí de crescimento e no fim das contas, no que diz respeito a investidores de ações, os investidores querem regiões mais dinâmicas com crescimento mais forte. E a gente, quando olha para frente, a taxa de crescimento esperada é 2, é aquele crescimento meio monótono, é aquele crescimento baixo. Então se você olha, por exemplo, a Índia, ela tem um valuation de bolsa muito mais alto que o brasileiro, mas tem um crescimento também muito mais alto. E sem contar que a demografia do Brasil já está, aquele bônus que a gente gozou aí de alguns anos, ele está ficando mais fraco, enquanto que outras regiões a gente está vendo esse bônus demográfico na crescente. Só para terminar esse bloco, que temos ainda alguns minutinhos, queria continuar com você, Federico, porque justamente você falou que os gringos, os estrangeiros, eles preferem mercados emergentes com taxas de crescimento potenciais no futuro maiores do que o Brasil. Então, no Brasil a gente teve, desde o começo do ano, uma retirada da Bolsa Brasileira de mais ou menos 30 bilhões de reais, de janeiro acumulado até 30, 31, depende da semana, e aparentemente o mercado vai fechar o ano com esse rombo nos investimentos estrangeiros na Bolsa. Vocês esperam que isso vai continuar no ano que vem? Os gringos vão progressivamente retirando seus recursos, realocando da Bolsa Brasileira para bolsas de outros emergentes? Ou poderia acontecer, como aconteceu no ano passado, que nos últimos dias, últimas semanas do ano, teve uma enxurrada de investimentos estrangeiros que acabaram dando um alívio para o Ibovespa. Federico e depois o Fernando, o que vocês acham que vai acontecer? Olha, Carlos, se você olhar a correlação do que aconteceu com as taxas de juros nos Estados Unidos e o fluxo para Brasil de estrangeiros, a correlação era perfeita desde o final do ano passado. Quando o ano passado, no final, chegou ali novembro e dezembro, os juros caíram de uma forma mais significativa lá, entrou aquela enxurrada de dinheiro no final do ano e foi, garantiu o desempenho do mercado no final do ano passado. Quando a gente vai acompanhando mês a mês aqui no mercado doméstico com essa variável, a correlação é perfeita, juros sobe, sai dinheiro, juros caem, entra dinheiro. A correlação foi quebrada no mês passado, quando teve uma queda de juros muito forte, mas aqui esse ruído doméstico, essa insegurança com o fiscal, essa até negação, parece que a gente como sociedade não quer ver os problemas. E ali quebrou a correlação. Num mês que foi amplamente positivo para mercados emergentes, ativos de risco de forma generalizada, o que a gente viu foi que o Brasil foi para trás. E aí eu acho que a explicação é muito mais doméstica do que internacional. E aí a pergunta para a sua resposta vai depender muito do que nós domesticamente vamos entregar e vamos responder. A gente está agora com uma série de incertezas mais relevantes, acho que a eleição americana é uma incerteza muito relevante, mas no fim das contas, e o que eu costumo falar sempre, Brasil depende de Brasil. Então a gente tem que fazer o dever de casa, tem que manter o equilíbrio das variáveis, tem que fazer coerência nas variáveis econômicas, e aí as coisas acontecem independente, no médio prazo, do cenário internacional. Perfeito. Fernando? Olha, concordo muito com o que ele falou, e eu acho o seguinte, quer dizer, a gente olha o resultado das empresas, principalmente as empresas privadas, estão entregando resultados muito fortes. Então a relação preço-lucro vai ficando cada vez mais barata. Os anos vão crescendo. Agora, para que o preço reaja, é preciso que o governo faça o dever de casa, gaste menos, durante alguns meses se prove que entrou realmente para fazer o dever de casa, solte o pacote fiscal, para que a gente possa gerar confiança lá fora, para que o investidor possa retornar. E além disso, quer dizer, como ele comentou, na Índia a gente tem taxas de crescimento fantásticas, em alguns outros países da Ásia também, e a gente acaba perdendo a atratividade para esses países. Quer dizer, é uma pena, porque o Brasil tem um potencial enorme de investimentos, mas enquanto o político e o macro não se resolvem, o investidor não vai. Clóculo Gancho, dessas últimas análises de vocês, especialmente sobre a situação nos Estados Unidos, de como isso acaba afetando a economia e a Bolsa brasileira. Mas antes disso, vamos para um rapidíssimo intervalo, dois minutinhos, e já voltamos aqui no nosso BMC Talks, para falar sobre a visão dos investidores estrangeiros sobre a economia e a Bolsa aqui no Brasil. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre a visão dos investidores estrangeiros sobre a economia e a Bolsa aqui no Brasil. Estamos aqui com dois convidados especiais, o Frederico Sampaio, diretor de investimentos da Franklin Templeton, e o Fernando Brechano, analista de investimentos da End Bank, duas instituições estrangeiras que vão dar um quadro, eles vão dar um quadro para a gente sobre como os estrangeiros estão vendo o Brasil. Eu queria retomar com o Fernando para falar sobre a eleição americana e o impacto disso no Brasil. Teremos daqui a poucas horas o anúncio de quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, Donald Trump. Os analistas estão já fazendo um Trump trade, muitos já estão apostando na vitória do Donald Trump com alta de gastos públicos, redução, alta também das impostos alfandegários, redução da imigração, mas também no caso de Kamala Harris, o programa é bastante expansionista do ponto de vista fiscal, mesmo sim menos duro em relação à China com o programa do Trump. O que vocês do End Bank estão vendo, Fernando, e qual será o efeito de uma vitória de um ou do outro candidato em relação ao real, em relação à Bolsa Brasileira, em relação ao apetite dos investidores para o mercado brasileiro? Quer dizer, pelo que a gente olha o histórico do Trump, ele vai privilegiar muita economia interna, deve piorar até mesmo o fiscal deles com mais incentivos, cortes de impostos, como ele fez na gestão passada, deve sobretaxar uma série de produtos importados, isso vai melhorar a moeda dele, piorar a nossa moeda, então a moeda dos emergentes tende a sofrer com isso, e eu acho que no caso dele, uma saída para o Brasil pode ser a China, porque a China passaria a importar mais produtos aqui, não sei se ele vai colocar uma correlação entre a importação e exportação chinesa versus os Estados Unidos. Então, nesse caso, eu acho que até o juro lá deve ter uma queda mais leve ou mais longa do que a esperada, então é um cenário que todo mundo vai ter que trabalhar para correr atrás, trabalhar ou seja, todo mundo tem que fazer o seu dever de casa para não ficar para trás. No caso da Kamala, é mais do mesmo, eu acho que ela deve continuar uma política interna como a que vem sendo adotada, uma política externa como a que vem sendo adotada, e aí, quer dizer, o juro pode ter um espaço maior para a queda nos Estados Unidos. E, como o Frederico falou, quer dizer, além de todo o problema que a gente tem aqui dentro, os nossos problemas, a gente tem o problema do juro lá fora, quer dizer, se o juro fica muito alto ou se posterga por mais tempo uma queda, o investidor externo não vem ou se sai, vai procurar outros países mais atraentes. Perfeito. Frederico, sua visão sobre os efeitos da eleição americana, vitória de um ou do outro candidato, sobre a economia brasileira? Olha, honestamente, eu tenho uma visão um pouco mais agnóstica desse cenário. É diferente de quando você analisa eleições binárias, por exemplo, você vê o que aconteceu na Argentina, mesmo no Brasil, são eleições binárias, com políticas econômicas completamente distintas. Lá, como a gente fala na expressão de mercado, no jargão de mercado, a vó é bem menor. Então, assim, tem nuances diferentes. Uns têm umas nuances, outros têm outras nuances, mas não muda o big picture, a grande situação da economia por lá. Então, eu vi muito dessa discussão do Trump trade, da Kamala trade, esse tipo de coisa, mas eu acho até que o mercado embarcou nisso, você vê o que aconteceu com o preço do Nasdaq, as ações de tecnologia, elas andaram bem nesses últimos tempos, por conta desse crescimento do Trump nas pesquisas, mas eu, particularmente, acho que no nosso grupo, a gente olha isso de uma forma um pouco mais afastada. Eu acho que tem muito exagero nesses movimentos. Tem que esperar para ver se realmente for o caso do Trump ganhar. Acho que tem que esperar, ver o que ele vai, porque, assim, a gente viu historicamente também que o Trump tem uma retórica muito forte. Ele ameaça muito, ele fala muito, e na hora H não é tanto assim. Acho que algumas coisas vão ser diferentes do que seria, no caso dos democratas. Ele é muito mais verbal com essa história da Ucrânia. De repente, a gente vê ali uma redução do ruído, do risco ali geopolítico naquela região, que pode ser positivo para a petróleo. Acho que tem muita variável, e eu, particularmente, não me posicionaria de um jeito ou de outro em cima desse evento específico. Eu acho que tem muito exagero nos preços hoje, para um lado e para o outro, em cima de narrativas, e acho que tem que ficar um pouco mais pé no chão e esperar para ver o que vai acontecer de verdade. Então, eu não acho que tem uma mudança radical para o Brasil em cenário A ou cenário B. De novo, eu volto para a história. O Brasil depende de Brasil. A gente tem que seguir. Acho que, por exemplo, se eu pego o dólar, independente se é Kamala ou se é Trump, se o Brasil fizer o dever de casa, tem tanta gordura, tem tanto prêmio de risco na expressão de mercado, nos preços brasileiros, que o real poderia até se valorizar. Depende muito de onde, de que caminho que a gente vai seguir. Interessante esse ponto. Federico, vou te perguntar sobre a opinião de vocês na Frank & Templeton sobre o câmbio do real com o dólar. Porque, quanto na visão de vocês, esse câmbio que chegou a 5,86, a máxima desde a pandemia, é reflexo daquilo que está acontecendo lá fora, da aversão ao risco que a gente está vendo a nível internacional, e quanto é reflexo, se a gente pode ter um cálculo, uma porcentagem, da situação interna do Brasil, descontrole das contas públicas, risco de dívida, trajetória explosiva, ruídos políticos. O que vocês atribuem, de um lado e do outro, para esse dólar tão elevado aí na Franklin? Então, basta pegar o Brasil versus os pares. Acho que o Brasil, junto com o México, teve uma eleição presidencial, que também teve um resultado que, de certa forma, surpreendeu o mercado. E quando você olha, quem são os campeões de desvalorização? México e Brasil, até o momento. Então, para mim, é uma mensagem que o doméstico está falando mais forte. Agora, quantos por cento é doméstico, quanto por cento é internacional, aí é muito arbitrário para colocar. Mas eu falaria, eu chutaria que é mais doméstico do que internacional. Fernando, você concorda com isso ou quanto o internacional está impactando no câmbio do real com o dólar? Eu concordo com o Frederico. Eu olho sempre o gráfico do real dólar, peso mexicano dólar. E a tendência, quer dizer, eles são muito parecidos. Então, eu acho que o dever de casa é principalmente o nosso. Quer dizer, é difícil eu falar muito de dólar, que o dólar é sempre muito incerto, tem uma série de variáveis que entram. Mas o nosso dólar, eu acho que a falta de definição local está atrapalhando mais do que a eleição americana. Vamos terminar esse assunto para depois passar a questão das contas públicas. Na percepção de vocês, voltando para o Fernando, é o brasileiro investidor, pessoa física, que está comprando mais dólares porque não confia tanto no país como um todo, são os estrangeiros que estão reduzindo o aporte ou estão retirando o aporte? Porque, no final das contas, a balança comercial está positiva. A balança de pagamentos também não está em situação complicada. Temos pelo menos 60 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros direto previstos para esse ano. Não está faltando... Temos 370 e tantos bilhões de dólares de reservas internacionais. Não está faltando dólar no Brasil. Então, quem que, na visão de vocês, no feeling que vocês têm, está impulsionando esse dólar? São os brasileiros comprando para diversificar o patrimônio? São os gringos repatriando? É o mercado apostando contra o real? Então, são operações de derivativos? O que vocês estão vendo, Fernando? Nesse aspecto específico? Eu apostaria que são derivativos e parte de repatriação. Quer dizer, você tem final de ano, então é comum você ter um pouco de repatriação. E tem o derivativo. O mercado está especulando muito. Eu acho que com esse dólar, o investidor sempre manda... Costuma mandar... Enfim, um investidor que tem um volume muito grande de dinheiro, ele sempre diversifica e manda alguma coisa para investir lá fora, mas ele também sabe o valor do dólar, que é esse patamar. Ele não manda, ele segura um pouco. Então, eu acho que tem muitos derivativos, muita aposta, muita especulação em cima disso. Federico? Eu não tenho esse dado para não achar e saber. Mas o que eu acho é que tem muito do doméstico preocupado com essa alta de inflação, com o que pode ser esses anos à frente. E o que eu vejo do estrangeiro é mais uma postura passiva, que em outros momentos a gente via uma desvalorização mais forte, o estrangeiro aproveitava e via isso como um... dá uma oportunidade de entrar e comprar um ativo mais barato. Só que o estrangeiro pensa no retorno dele em dólares. E na dúvida, na incerteza de para onde vai esse câmbio, para onde vai essa inflação, ele vai assistindo de uma forma mais passiva. Ele não dá aquele equilíbrio para o que o doméstico está fazendo. Então, hoje a gente vê, acho que tem coisas novas, adventos novos nessa conta de câmbio que não tinha num passado recente. Você vê criptomoedas, muita gente que vai comprando isso, que tem dinheiro que vai para fora por conta disso. Tem uma série de novos eventos que explicam um pouco a dinâmica diferente desse comportamento do câmbio. Mas eu realmente não tenho esse dado para falar quanto que é estrangeiro, quanto que é local. Perfeito. Último ponto, senhor Nispar, para a gente agora entrar ao vivo nas contas públicas brasileiras. Na visão dos estrangeiros, o arcabouço fiscal, ou seja, esse framework, esse quadro sobre as contas públicas brasileiras, ainda é crível um ano e meio, mais ou menos, após a sua votação, a sua aprovação? É uma lei que vai manter as contas públicas pelo menos sob controle ou simplesmente eles não estão mais considerando isso como algo, vamos dizer assim, concreto? A gente teve o teto de gastos, que era a regra fiscal antecedente ao arcabouço e o teto de gastos foi pontualmente descumprido por causa também da pandemia. Ele foi criado antes da pandemia, durante a pandemia foi um caos no mundo inteiro das contas públicas e aqui também não fez exceção. No caso do arcabouço, existe uma desconfiança sobre a capacidade e a vontade política de Brasília de aplicá-lo com rigor ou os gringos ainda o consideram como um pedaço importante das regras fiscais brasileiras? Federico e depois Fernando. Bom, eu acho que tem dois níveis de resposta aqui. Eu acho que tem uma coisa que é um problema do Brasil que é a facilidade de você reformar a Constituição. Você coloca uma regra que em tese está escrita na pedra, que é na Constituição. A facilidade como se isso é mexido é muito fácil. Então, acho que isso é uma coisa que depõe contra a gente, depõe contra o Brasil. Em relação ao arcabouço especificamente, eu acho que a gente está discutindo aqui, na verdade, o arcabouço é reduzir, não é que a gente está cortando gastos, a gente está discutindo crescer gastos naquela taxa de 2,5% real. Então, não é que está cortando gastos, está tentando conter o crescimento dos gastos. Factível, eu acho que é muito factível. Eu acho que isso é interessante para o país na medida que ele sinaliza que o comportamento da relação dívida-PIB não vai ser explosivo, que acho que é o que preocupa todo mundo. A gente, domesticamente, no exterior, está olhando essa variável. Então, o arcabouço é necessário para isso. Me parece que dessa vez, dado o que aconteceu com o câmbio, dado o que aconteceu com o equilíbrio macroeconômico do Brasil, parece que há uma vontade maior política de fazer e de seguir nesse caminho. Mas não é um caminho fácil, é uma coisa que vai ter que ficar monitorando, porque a gente está falando aqui, de novo, de PECs, emendas constitucionais que precisam de quórum qualificado no Congresso. A gente sabe que medidas que mexem em Constituição idealmente tem que ser feitas, deveriam ser feitas no auge da popularidade, que é no começo do governo, no recém-eleito, o que a gente está vendo é que vai se tentar fazer isso no terceiro ano de mandato, já caminhando para o ano eleitoral de 2026. então são desafios que está todo mundo olhando, está todo mundo de olho. A gente, acho que é assim, factível é, agora é uma questão de vontade política e o quanto que vão correr atrás disso. Perfeito. Fernando, temos três minutinhos, sua opinião. Vamos lá. Eu acho que o teto fiscal era uma coisa mais estática. Criaram um arcabouço e toda hora tentam mexer no arcabouço, quer dizer, ele tem pouco tempo de história, então você vai gerando um pouco de desconfiança se esse arcabouço é assim mesmo ou toda hora vocês vão refazendo esse arcabouço para caber dentro do orçamento do governo. É muito importante que ele diminua os gastos, é muito importante que ele gere confiança, mas a gente sabe que o governo, o viés dele é pelo social, e pelo social ele tem que gastar. Então, quer dizer, como é que ele vai fazer gastar menos no momento em que a inflação está subindo, tem toda essa incógnita de juros aqui e lá fora, ou seja, juros ainda elevados, podendo até mesmo vir a perder um pouco de popularidade um ano antes da eleição. Então, é um grande problema para o governo resolver, porque ele tem que acalmar o mercado, mas ao mesmo tempo ele tem que agradar o eleitorado dele. Eu espero que ele ache o meio termo, mas não sei se vai achar, não. Perfeito. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Vamos para mais um rapidíssimo intervalo e já voltamos para falar sobre o olhar dos investidores estrangeiros sobre a economia e a Bolsa aqui no Brasil. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite, o papo é sobre a visão dos estrangeiros sobre a economia brasileira. Os convidados de hoje aqui na BMC são Federico Sampaio, diretor de investimentos da Franklin Templeton e Fernando Brechano, analista de investimentos da Endbank. Queria voltar a falar com os senhores sobre a situação das contas públicas brasileiras, especialmente da dívida pública. Há várias entrevistas que estão começando a sair de analistas, de banqueiros, inclusive de investidores brasileiros e internacionais que estão lançando alertas sobre a situação da dívida pública brasileira. Aqui está indo em direção, está namorando o 100% do PIB, estamos ainda em volta de 85%, 86%, mas o crescimento é cada vez mais impressionante. Temos juros sobre a dívida que estão deixando a dívida mais cara. Os gringos também, os estrangeiros, a gente vê isso nos leilões dos chamados papéis dos gringos, as notas do Tesouro Nacional tipo F, que estão tendo cada vez mais dificuldade em serem alocadas em 100% da oferta do Tesouro e os juros também está demandado pelos estrangeiros cada vez mais elevado. Qual a opinião de vocês, iniciando com o Frederico, sobre o apetite dos estrangeiros em relação à dívida pública brasileira e em relação à renda fixa como um todo também, até de empresas, renda fixa emitida por particulares, por empresas particulares, os gringos estão mais preocupados, existe uma certa preocupação sobre a capacidade do Brasil de pagar essa dívida ou é simplesmente um momento passageiro provocado pela situação lá fora e vai se normalizar daqui a pouco? Qual a opinião de vocês, Frederico e depois eu não acho que tem uma preocupação com a capacidade de pagamento. Você vê até agora acho que tem muito questionamento a respeito da decisão mas o Brasil teve um upgrade de agências de risco. Então acho que o cenário não chega a esse ponto. Eu acho que é mais uma questão mesmo do... Acho que a gente está vivendo um momento principalmente no que diz respeito a juros globalmente falando de muita incerteza. Você olha o que aconteceu com o preço mais básico das economias globais que é a taxa de juros americanos acho que a gente tem visto uma oscilação muito grande em janelas curtas de tempo. Então se você chegar para o... quiser ter uma opinião sobre para onde vai o juros americano não é uma resposta trivial. A gente teve lá sei lá um pouco tempo atrás falando que o juros ia cair para abaixo de 2 e já teve gente falando que o juros ia subir para cima de 6 para cima de 7 então assim para uma economia do tamanho da economia americana central para o mundo você ter esse tipo de incerteza imagina como que isso reverbera para mercados de dívida mundo afora. Então acho que isso tem um pouco a ver com essa situação também de Brasil acho que o spread brasileiro nesse contexto não está incentivando tanto assim o estrangeiro entrar aqui de avalanche então acho que é um pouco do que está acontecendo no mundo isso não acho que seja uma questão de desconfiança com a capacidade de pagamento do Brasil você vê o nível de reservas do Brasil para quem está olhando a dívida em dólar é um nível confortável então acho que não é uma discussão a gente tem uma discussão talvez mais doméstica para onde vai esses juros para onde vai a inflação e por conta disso para onde vai os juros e aí toda essa essa dinâmica por aqui mas acho que a dinâmica para o investidor estrangeiro acho que o tema não é o foco não é bem aqui o foco é mais para lá perfeito Fernando sua opinião sobre essa visão dos estrangeiros em relação à dívida pública brasileira também concordo com o Frederico o problema não é a capacidade de pagamento o problema é para onde vai essa dívida ela vai crescer menos ela vai crescer mais quer dizer para onde vai a taxa de juros como vão ficar os investimentos privados no Brasil qual o grau de confiança dos empresários em relação à política do governo eu acho que tudo isso precisa ser esclarecido e quando eles olham lá fora quer dizer eles tem um leque de opções para correr tanto nos Estados Unidos quanto fora então eles esperam para entrar no Brasil um pouco mais de visibilidade e falando agora um pouco sobre a inflação também no Brasil claro claro falando um pouco agora sobre a inflação brasileira aqui outro ponto porque a gente está tendo uma economia que cresce basicamente acima do seu PIB potencial depende um pouco das opiniões alguns economistas acham que está no PIB potencial alguns está um pouco acima acima do PIB potencial a inflação é algo esperado algo automático quase na opinião de vocês a inflação brasileira está apenas adormecida teremos uma alta forçada pelos eventos pela situação aquilo que você Fernando estava falando no começo de uma capacidade produtiva já quase no seu máximo ou a tecnologia aqui no Brasil está dando um alívio para a inflação para a alta dos preços e teremos algo mais controlado o que vocês estão esperando e quais serão as consequências disso nos juros e em geral na atividade econômica como um todo Fernando e depois Federico vamos lá como eu comentei no início a atividade está muito forte dos poucos balanços que saíram até agora quando a gente vê ali os comentários recorde maior taxa de crescimento dos últimos trimestres então você vê diversos setores de tudo que está saindo agora números muito fortes o investimento não vem acompanhando por outro lado a gente olha também a massa salarial não vem acompanhando aliado a isso quer dizer a gente teve um problema de clima então esse clima fez com que ligasse as bandeiras tarifárias vermelhas então você já começa a ter impacto no IPCA daqui agora mais um pouco em novembro a gente tem o IPCA de outubro a gente já está vendo o IGPM também subindo o IPC FIP e o que acontece quer dizer a expectativa de alta de juros na reunião da próxima quarta-feira alta de juros na reunião de dezembro e aí você tem sazonalmente um primeiro trimestre mais fraco com uma inflação mais alta então eu acho que esse primeiro trimestre agora não mais para o primeiro trimestre acho que isso vai dar um susto nas empresas e na economia como um todo então é preciso muita cautela é o que eu falo para os clientes aqui quer dizer cautela cautela até passar esse problema pode ser que quer dizer se normalizar o regime de chuvas se não tiver nenhum desastre lá fora dos eventos climáticos ou de guerra que atrapalhe pode ser que a gente comece a entrar nos eixos no segundo trimestre mas se o segundo trimestre está lá na frente quer dizer todo mundo vai esperar quando for março abril para ter essa decisão ou não agora ainda cautela perfeito Federico é assim essa pergunta é difícil se tem evolução tecnológica que mudou o PIB potencial essa só o tempo vai dizer a resposta mas a gente tem alguns indicadores que devem deveriam chamar atenção a gente está em um dos menores níveis de desemprego e a gente tem visto que as expectativas de inflação estão perigosamente subindo e estourando ali perigosamente e ultrapassando ali o teto da meta então esses são sinais clássicos de sobrequecimento da economia tanto é que você vê o que o mercado está colocando na curva de juros já foi lá para 13 e poucos por cento então o mercado está de certa forma passando a mensagem que a inflação vai subir e vai acelerando então isso tem que ser endereçado acho que tem que ter um choque de credibilidade e aí outra coisa que mina a credibilidade quanto mais esse câmbio desvaloriza maior vai ser o impacto nos preços a médio prazo então não pode deixar chancelar mas tem que ser feito isso de uma forma com credibilidade não pode se deixar chancelar esse nível mais alto de câmbio senão isso dissemina para o resto dos preços então isso é que causa um pouco da ansiedade dos mercados então parece respondendo a sua pergunta que o crescimento de PIB atual na falta de investimentos como o Fernando colocou está acima do potencial e a inflação está está mostrando está sendo termômetro desse desequilíbrio então tem que ser endereçado só para terminar temos mais três minutinhos Federico telegráfico e depois Fernando inflação mais alta significa juros mais altos pelo menos esse é o mandato do Banco Central Independente ano que vem teremos o novo presidente do Banco Central vocês acham que terá a força política o apoio político necessário para eventualmente voltar a elevar os juros ou ele também sofrerá críticas duras como a gente viu no caso de Campos Neto recentemente pela atuação em relação à responsabilidade com a inflação o que vocês esperam do comportamento do Banco Central com essa inflação já prevista para o alto nos próximos meses Federico e depois o Fernando dois minutinhos cada um eu primeiro deixa eu ver como é que eu posso responder isso eu não espero o mesmo nível de criticismo porque no fim das contas a indicação está sendo feita por esse próprio governo então não faz sentido o mesmo nível de críticas que a gente via antes mas o que ele vai fazer vai depender muito assim o governo tem essas duas alavancas política fiscal política monetária se a política fiscal está muito frouxa para reinar sobre preços sobre inflação você tem que ser pesar mais a mão na política monetária me parece um equilíbrio ruim quanto a política monetária vai ter que ser restritiva vai depender muito do quanto que tira um pouco o pé do acelerador da política fiscal e isso é o tempo que vai dizer são as próximas semanas o pacote que vai ser vai ser anunciado deve ser anunciado nos próximos momentos e o nível de capacidade de aprovação dessas medidas no congresso que não vai ser uma coisa rápida vai ser no dia a dia no mês a mês o congresso vai obviamente o congresso vai pedir vai negociar vamos ver para onde vão essas negociações e até que ponto o governo vai ter força e vontade política para aprovar as medidas que a gente nem sabe ainda quais são pois é Fernando vamos lá quer dizer o futuro presidente do Banco Central até agora tem dado declarações mais técnicas agora uma coisa ele como diretor outra coisa ele como presidente tendo sido indicado pelo partido do governo então eu acho que o importante é esperar as reuniões do início do ano que vem quando ele for o presidente para a gente entender qual está sendo a dinâmica e qual vai ser a atitude dele nesse mandato como eu falei quer dizer eu espero um primeiro trimestre do ano que vem é difícil porque essas medidas podem não ter sido todas aprovadas no congresso a inflação está subindo e o governo pode perder popularidade sendo um governo pelo social e ele precisa ele precisa arranjar esse problema todo para primeiro segurar o dólar eu acho que a inflação que vem do dólar ainda nem chegou na ponta então são grandes desafios até pelo menos março e abril perfeito vamos para mais um rapidíssimo intervalo já voltamos com os nossos convidados para entender melhor o que está acontecendo aos olhos dos gringos dos estrangeiros em relação à economia brasileira então não saia daí voltamos já já E de volta para o nosso BMC Talks hoje à noite o assunto é sobre como os estrangeiros estão olhando para a economia e para a bolsa brasileira estamos aqui com dois convidados especiais o Fernando Brechano analista de investimentos do Endbank e o Frederico Sampaio diretor de investimentos da Franklin Templeton pegando o gancho Fernando sobre aquilo que a gente estava falando agora sobre juros altos inflação alta situação no Brasil ainda vamos assim com uma certa dose de incerteza os brasileiros estão cada vez mais olhando para investimentos lá fora também não apenas comprando o dólar para tesaurizar esse dólar em casa ou em contas lá fora mas investindo também na bolsa americana que está no all time high no ponto mais alto de sempre ou em títulos da dívida pública americana que estão oferecendo uma rentabilidade real interessante com risco quase zero e com uma valorização também do dólar vocês no Endbank que também tem contato com muitos brasileiros com um certo patrimônio um patrimônio importante estão percebendo esse aumento de interesse por parte dos investidores pessoas físicas brasileiras em relação ao mercado americano e como isso está se traduzindo em investimentos é tesouro direto americano os bonds americanos é dívida das empresas americanas são investimentos imobiliários ações como que o brasileiro está investindo lá fora na visão de vocês é bom a gente vê aqui quer dizer as carteiras dos clientes aqueles que investiram alguns meses atrás nos Estados Unidos investiram aqui quer dizer lá fora estão felizes da vida foi só sucesso e aqui nem tudo foi sucesso só em algum caso ou outro então a gente vê aqueles que estão investindo lá fora continuam reinvestindo lá fora existe uma demanda principalmente lá fora bonds as pessoas adoram investir em bonds e aqui dentro todo mundo olha com uma certa cautela mas lá fora não tem como dizer que está bem melhor que o Brasil porque está melhor o que eu chamaria atenção é só o seguinte a gente está hoje numa situação de mercado inédita se você olhar o percentual alocado em bolsa em ações entre investidores institucionais fundos de pensão é o mínimo histórico a gente tem uma conjuntura onde o juro real você pega a NTNB está pagando 6 e alguma coisa quase 7 o real está onde está a bolsa americana andou o que andou quando você compara por exemplo a relação preço-lucro da bolsa brasileira com a bolsa americana é um dos maiores diferenciais que eu tenho lembrança então a bolsa brasileira está negociando ali sei lá 8 vezes o lucro a bolsa americana está lá na casa de 20 e vale para vários outros então assim todas essas incertezas que a gente foi delineando aqui levaram a essa foto e aí quando eu olho para a oportunidade que isso pode representar é um retorno muito muito assimétrico é uma situação onde o investimento em ativos de risco locais está é odiado por todos então nesses momentos aqui você tem oportunidades espetaculares obviamente o cenário doméstico faz com que isso esteja dessa forma mas essas coisas mudam e quando muda é o o funil acaba ficando estreito para todo mundo que quer e aí vem aquela correria toda para comprar e aí as cotações você vê que em determinados momentos onde houve um um suspiro de otimismo coisa de um mês você viu cotações dobrarem de preço em dias assim dez dias muda de dobra dobra então assim a gente está num momento desses então eu fico muito otimista com a simetria de retorno que a gente tem acho que o que precisa um pouco é um sopro de otimismo mas aí mais do que um sopro uma ventania de otimismo uma coisa que venha para ficar e aí a gente tem oportunidades de retorno extraordinárias ultimíssimo ponto uma das dos sopro de otimismo que poderiam vir seria a volta do grau de investimento do investment grade no Brasil a Moody's algumas semanas atrás decidiu elevar de forma surpreendente até pelo mercado a sua nota de risco para o Brasil outras casas como a Fitch ou a Standard & Poor's Global não seguiram a Moody's essa decisão foi alvo de debate dentro e fora do Brasil na opinião de vocês a Moody's se antecipou ou de fato o investment grade está próximo a voltar no Brasil e com isso voltarão também os investimentos vultuosos de fundos de pensão e outras outras entidades que no estatuto tem obrigatoriedade tem obrigação de investir lá naqueles países somente com o investment grade Federico e depois para encerrar o Fernando tem que se olhar a nota que eles escreveram e a nota era condicionada a ajustes a um esforço doméstico nesse ajuste fiscal e tudo mais então acho que para seguir nesse caminho a gente vai ter que enfrentar esses problemas e aí a história do rating no fim das contas ela coroa um esforço feito nos meses e períodos anteriores ano anterior se olhar o melhor desempenho do mercado brasileiro foi pré investment grade foi enquanto fazíamos o dever de casa íamos ganhando a confiança íamos ganhando credibilidade para atingir aquele momento então você via que as cotações os preços domésticos de tudo da bolsa tudo andou muito e andou muito forte eu acho que esse 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 statement aí da 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 Mudes foi um pouco de uma cenourinha que foi colocada e agora a gente precisa fazer o esforço para ir colher essa cenourinha Fernando pois é eu leio da seguinte forma quer dizer eles deram uma antecipação de uma coisa que poderá vir o governo tem que fazer o dever de casa eu acho que se ao longo de seis meses oito meses esse dever de casa não tiver acontecido a nota cai a gente sabe que 2026 é um ano de eleição e o governo tem duas metas quer dizer ele adoraria ter o investment rate não é? ele adoraria ser reeleito mas ele tem o lado social do governo no momento que ele tem que enfrentar cortes de gastos então eu acho que foi uma antecipação acho que o governo sabe que essa nota pode voltar atrás e o dever de casa para ele é muito duro se ele passar essa confiança e conseguir atingir vai ser ótimo caso contrário não pois é vai ser vai ser mais complicado gente eu teria um milhão de outras perguntas aqui para fazer para vocês mas infelizmente o tempo é tirano eu queria agradecer muitíssimo aos convidados de hoje aqui no nosso BMC Talks ou Fernando Brechero analista de investimentos da Andibank Fernando foi um prazer ter o conosco e volte sempre obrigado prazer foi não e também o Frederico Sampaio aqui com a gente nos estúdios da BMC diretor de investimentos da Franklin Temperton também fica aqui o convite Frederico volte sempre e muito obrigado por sua participação eu que agradeço muito obrigado e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC continue com a nossa programação e nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política economia finanças negócios e internacional mais uma vez muito obrigado a todos pela atenção uma ótima noite e até mais a todos pela atenção e aí a todos pela atenção a todos pela atenção